Fala família, tudo bom? Hoje vocês vão assistir um vídeo muito esclarecedor feito pelo meu querido Renan da BNP Seguros que vocês vão entender o porquê dessa relação cliente-corretora de seguros e o porquê da importância também da corretora de seguros nessa relação vocês clientes e a corretora. Galera, é muito importante essa relação. Vocês vão entender a importância do corretor de seguros, o quanto ele ajuda a agilizar todo o processo no caso de um sinistro. Vocês não têm noção da importância e agora vocês vão ter noção assistindo esse vídeo aí do Renan. Confiram aí. Fala pessoal, Renan da BNP Seguros. Como é que vocês estão, tudo certo? Falar um pouco sobre o mercado de seguros, o porquê que as pessoas fazem seguro com corretoras de seguro. Mais de 90% do mercado, principalmente de automóveis e motocicletas, são feitos seguros diretamente com corretoras. O porquê disso? A gente vai falar um pouco agora. Nós, como corretoras, nós temos 25 empresas seguradoras que nós representamos. Porto Seguro, Itaú, Azul, Bradesco, Sul América, Liberty, Allianz, todas as seguradoras. Então, o tempo que você gastaria para fazer um cálculo em cada uma das 25, no mínimo você passaria um mês para até achar um plano bom para fazer o seu seguro. A gente consegue em 5 minutos, no máximo, estar mandando os orçamentos para vocês. Isso, seguro de auto, seguro de moto, seguro de vidro, seguro de casa. O porquê que as pessoas fecham muito mais com corretoras também? Por questão de valores. Se você falar com aquela seguradora, ela vai te passar o preço daquela seguradora. Ah, beleza, fechei. Mas as outras 25, será que não tinha alguma outra seguradora, dentro do teu perfil de CPF veículo, que tinha mais coberturas para um valor melhor? Pois é, nós sabemos disso. Por isso que nós trabalhamos com todas essas seguradoras do mercado. Outra questão, atendimento. Não estou falando que o meu atendimento é melhor que o atendimento da outra corretora, não. As corretoras, em geral, têm um ótimo atendimento. E, sim, atendem sábado, domingo, às 8 da manhã, às 10 da noite. Eu cansei de receber ligação domingo de manhã de dono de empresa que os funcionários capotaram o carro. De gente saindo de festa de noite, que bateu o carro e não sabe o que fazer. Eu te pergunto, liga para o gerente do banco a esse horário? Vamos ver, liga depois das 4. Liga antes das 10. Essa é a diferença das pessoas gostarem tanto de fechar com corretoras. Como eu te disse, não estou falando só da BNP Seguros. Claro, é a empresa que eu trabalho, é a empresa que eu trabalho. Sabe? Então, tudo que a gente faz aqui, a gente consegue resolver sinistro de vidro em um dia, perca total em 3 dias, é cliente recebendo em uma semana, entendeu? Claro que não depende só da gente, também das seguradoras, fazer toda a agilidade das seguradoras. Mas tem muitos casos de perda total que o cliente nem ligou para o 0800, simplesmente veio aqui e assinou o DUT, porque todo o trabalho nós fizemos por aqui. Então, a diferença entre fazer diretamente com seguradora, com banco e com corretora é o quê? Tempo. Você não gasta tempo fazendo orçamento. O máximo que a gente vai pedir é os dados de veículo e condutor. Dinheiro, você vai economizar muito dinheiro. Quer dizer bem a realidade, vai economizar muito dinheiro, porque tem clientes, às vezes, que em 5 anos passaram por 5 seguradoras diferentes por conta de coberturas e valores. Que nós, por conta da expertise de saber como funciona o mercado, nós passamos os clientes para cada seguradora para ele pagar menos e ter mais cobertura. E outra questão é atendimento. É atendimento. Tem muitos clientes que são terceiros em outras companhias, que não competem a BNP resolver, mas nós resolvemos também para os clientes essa questão. Nós cuidamos de sinistros, mesmo os nossos clientes sendo terceiros em outras empresas. Então, sempre que precisar, conta com a BNP. Seja seguro da sua moto, pela sua RAI, pela Porto, seguro do seu carro, a gente está à disposição. Seguro de vida, da sua casa. Hoje, seguro de casa é baratíssimo, R$ 200, R$ 300, R$ 400, seguro de uma casa, anual. Então, entre em contato com a BNP, que com certeza a gente vai conseguir ótimos planos para vocês.